Gente, o Rafa vai ter bolinho sim, tá? Mas a gente vai fazer no sábado, tá? Pra ir. Olha a vida de um pai ali, olha. Não dá pra trocar nem a neném. Não dá, ele não. Ai, tadinho do pai. Ai, tadinho. Gente, eu lembro que quando a Iti se mudou, né? Nosso sonho era ter uma casa com banheira, né? Aí, ó, se liga. Agora a gente tem aqui, ó. Mas a gente nem usa direito. Porque gasta muita água, né? Demora muito pra encher. Não tenho paciência pra ficar enchendo, então eu prefiro tomar banho direto. Esquece. Aproveitando aqui o fim de tarde, com o meu príncipe. Filho, olha aqui. Fala o boa tarde. Então, eu vou pegar se você der boa tarde pra galera. Fala boa tarde. Boa tarde. Gente, olha que gostosa essa piscina aqui. Dá vontade de entrar, só que tá muito gelada, gente. Tá muito gelada. Eu tô aqui com os pés aqui, só pra ver se eu tomo coragem pra ver se eu entro. Entro ou não entro? Coloca aí na enquete pra mim saber. Gente, troquei o banco do carro da Japa. Gravei tudo pra vocês. Vocês querem que eu poste ainda hoje ou amanhã? Coloca aí pra mim saber também. Olha lá. Eles vão pra piscina que tá um calor. E olha quem tá aqui. A princesinha. Eu tô aqui, gente, cuidando dessa princesinha. Que é a Japa me deu a missão. E eu tô cuidando dela. Que ela foi lá com o Danilo, gente. Recebeu o presente dela de Natal. Que chegou. O Danilo tá gastando um vídeo. Se inscreve no vídeo do Danilo. Que vai sair tudo lá. Enquanto eu tô com esses outros meninos. E a princesa aqui. Gente, quero mostrar pra vocês esse negocinho aqui. Que salvou a minha vida. É a coisa mais legal que eu já vi na vida. É sério. É um cortador. É um cortador não. É uma lixa de unha pra bebê. Ela é elétrica. Tá vendo? Eu tenho muito medo de cortar unha de neném. É, filho. Porque o do Brian cheguei a cortar o dedo dele. E aí eu fiquei traumatizada. E não corto unha de bebê de criança. E isso daqui tá sendo maravilhoso pra cortar unha da Jade. Porque a unha se arranha inteira. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Pessoal, você pega uma lixinha, encaixa. E liga. Ela vem até com uma lanterninha. E ela gira. Tá vendo? Ó. Tá vendo? E não machuca o bebê, gente. Não machuca. É incrível. Tipo assim. É tão levinho. Que se você segurar aqui. Ele para. Tá vendo? Tá vendo? Oi, amores. Tudo bom com vocês? Ai, gente. Todo dia a mesma coisa. Acabei de dar uma amazinha. Não consigo dar um bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde. Em paz aqui pra vocês. Sem mostrar as tetas. Enfim, tudo bom com vocês, gente? Gente, que madrugada cansativa. E o mais legal é que eu consegui gravar tudo pra vocês. A rotina da madrugada. Tá bem legal o vídeo. Acabei de postar. Vou deixar o link pra vocês. É só arrastarem pra cima, tá, gente? Gente, primeira vez que eu saí de casa sem a minha princesa. Mas eu tô indo bem pertinho, né, amor? Estamos indo fazer o que, amor? Buscar o teu carro novo. Não, meu carro novo não. Buscar o meu carro. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia pôr banco de couro? Está pronto o meu banco de couro. E o Daniel vai mostrar lá no canal dele pra vocês. Ainda hoje eu faço o vídeo pra vocês. Oi, amor. Te amo. O carro. Te amo. Lembrei de mim que o senhor... E aí? Vamos comigo? Olha, ela tava querendo ir comigo. Agora ela só não vai comigo. Agora ela só não vai comigo. Olha, ela só não vai comigo porque olha que novidade que teve dentro do elevador. Tirou uma cadeira do carro. Ei. Tchau. Tchau. Na verdade, você nem desceu, né? Tchau, minha princesa. Tchau, minha princesa. Você saiu de casa com ela. Te amo. Vou morrer de saudade do meu amor. É. Para me morder, ele me morde em tudo. Olha, a melhor coisa de viajar é a gente passar reta aqui nesse pedágio. Usando sem parar, né, Zelma? Ainda mais quando sem parar tá debitado no cartão da filha que a gente nem vê a conta. É, Bela? Tchau. Tchau. Olha onde que eu cheguei. Olha só. Ei. Quem faz aniversário? Quem. Hã? O que que é isso daí? Olha que lindo, Rafa. Rafa, fala, madrinha, fala. Fala, madrinha. Fala, madrinha. Gente, ele falou madrinha até agora. Agora, né, Jafa? Ele não quer falar mais. Se gravar. É, gravei. Eu gravei pro canal, gente. Olha lá. Eu dei um mictorizinho pra ele, mas ele só quer saber de brincar com o negócio. E olha quem eu vim com isso. É aquele meu co... Bom dia, gente. Cá estou aqui no meu cafofinho aqui, olha. Na casa alheia. Mas está bem gostosinha, porque eu gosto do clima quente. E aqui está o clima bem quente. Levantar agora. Tiago e Anselmo já levantaram. Estão lá se virando na cozinha. Eu acho que a Jafa e Anselmo ainda não acordaram, porque eu não vi sinal de ninguém. Nem das crianças. Olha ali, olha ali quem já tem dois aninhos. Ei! Fala aqui pra madrinha. Ei, levanta aí. Levanta aí. Cadê? Fala assim, boa tarde. Cadê? Não quer não. E a princesa aqui dormindo. A outra aqui. E a outra aqui atrás, ó. Olha lá, ó. Gente, vocês estão me perguntando, vários directs, querendo saber o nome da loja que eu comprei aqui no meu iPhone. Este daqui era o da Isabela, né? Mas a Isabela comprou o outro e o outro, que era meu, também que era dela. E a gente vai trocando uma pra outra, mas todos nós compramos sempre com a loja, com a mesma loja, tá bom? O universo do iPhone. Então eu vou deixar o arroba deles aqui marcado. Então é totalmente seguro, tá? Esse site é seguro. Se não precisando de iPhone, entra aqui o universo do iPhone. Se inscreve no vídeo do Danilo, que vai sair tudo lá, enquanto eu tô com esses outros meninos. E a princesa aqui. E aí? E aí? E aí? Obrigado.